Mas no homem não acredita, pois com o nada se contenta, arrebita, 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 aí que chota se tu quer ser bonita, arrebita, 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 aí que chota se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita. É força de são, né? Esse Roberto Léo é demais, é demais. É um são que entra pela arma da gente. Eu tava aqui fazendo umas contas, eu vou fazer pro meu casamento, que eu ainda não arranjei a namorada, mas tava fazendo umas contas aqui. Eu tava pensando, né? Como as coisas mudaram. Eu tava dizendo pro Pedro, esse dia eu liguei pro Pedro da Vani, e eu tava dizendo pra ele, pede como as coisas mudaram, Pedro. Ele disse, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. No tempo do meu pai, do pai, do papai, do papai, do papai, do papai, era tudo diferente, né? Esse dia eu tava vendo, eu tenho um neto da dona Lissa, que ele tá se vestindo de mulher pra botar coisa na internet, pra fazer os outros rir. É, tá tudo mudado. Não que eu tenha nada contra isso, né? Mas, de botar coisa na internet, eu não gosto. Eu não gosto de falar da vida dos outros também, né? Não gosto. Então, eu lembro do tempo que a gente brigava por causa de qualquer coisa. Um dia eu me estranhei, o Chico Quilha, que tinha o peito saltado, e o Zé Silista, que era nosso amigo, mas, na verdade, gostava de botar uma intriguinha, né? Aquele fofoqueirinho de plantão. Ele disse, ô Pedro, ô Telinho, falando do Pedro, ele tá falando de mim, eu acho. Ô Telinho, não sabe do que é que o Chico, o Chico Quilha falou de ti? O que que ele falou? O que que ele falou, tu disse? Ele disse que a tua mãe, a tua mãe é a barriga de piava. Ele não disse isso da minha mãe, né? Ele não disse que a minha mãe é a barriga de piava. Tu vai lá, já que tu és fofoqueiro mesmo, né? Tu vai lá e diz pra ele que a mãe dele é uma catinguenta. Que ela não toma banho. Aí ele pegou e foi, né? Daqui a pouco voltou ele. Ele mandou te dizer que a tua irmã, a nicotina, só não andou com sapo que tem a boca grande. Mandou com todo mundo. Eu sei que a nicotina foi até garota de programa, mas falar que a nicotina andou com todo mundo, é, pelo amor de Deus, né? É, falar da minha irmã é a mesma coisa que fala pra ele. Tu diz pra ele, então, que ele é um, ele é um boca aberta. Ele é um boca aberta. Despera ele que é um boca aberta. É pra acabar. Eu vou acabar com ele. E assim ficamos naquela. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Diz, não diz, não diz. Até que um dia ele disse, ele te chamou daquilo que tu não gosta de ser chamado, Telinho. É, eu não acredito que ele me chamou daquilo que eu não gosto de ser chamado. Eu não acredito que... Então faz o seguinte, domingo vai ter jogo do São Nicolau com o Ipiranga lá na frente do sindicato, ali na Volta Grande. A gente vai se encontrar lá. Aí marquei um encontro lá pra nós resolver os nossos problemas. Aí a coisa ia ficar feia. Eu ia acabar com a vida dele. Eu sou muito nervoso, sabe? Não sei brigar, só sei matar. Chegou lá. O campo tava lotado. Um monte de gente, né? A tarde não teve dança no sindicato. Não teve soaré. Aí, todo mundo olhando. Eu tinha comprado um revólver do Tony Pilantra. O Tony Pilantra era um que tinha... Só bagulhado, assim, do Paraguai, dessas coisas, né? Eu comprei um revólver dele. Porque eu ia matar ele. Ia acabar com a vida dele. Eu tava assim. Agora, do que ele me chamou... Não, ninguém me chama daquilo ali. Eu acabo com tudo. Aí, chegamos lá. Ele também tinha comprado uma revólver pra ele. Ficou eu do lado do campo e ele do outro. E eu dizia, atira nojento. Atira nojento se tu és homem. Daqui a pouco ele dizia, atira tu se tu és mais homem que eu. Atira tu. Tu que dizes que és mais homem, atira tu primeiro se tu és homem. Pode bater aqui, ó. Tira aqui no peito. Ele dizia, atira tu que é... E ficamos naquela e todo mundo tudo pega, não pega. E sempre tem aquele dizendo, né? Daqui a pouco eu peguei um graveto que tava assim e joguei. E foi gravetei. Ele abaixou a cabeça. Só deu tempo dele abaixar a cabeça. Ali. Sabe o que que era o graveto? Era o magrelinho do filho da dona Cida. O filho da dona Cida. Ele era tão mago que eu pensei que era um graveto. Peguei ele pelas pernas e joguei. Joguei ele. Eu pensei que ele era um graveto. Aí. Ele foi. Foi pra cima de mim. Foi pra cima de mim. Não tem o Bento Assucareiro. O Bento Assucareiro. Porque o Bento andava assim. É igual o Assucareiro. O Assucareiro parava. Engatou o braço do Chico Quilha aqui, ó. Do Chico Quilha. E o Chico Quilha caiu pra trás. Mas aí veio. Aí veio o Tonho. O Tonho. O Tonho. O Tonho. O Tonho Patrola. O Tonho Patrola era um moreno de 5 metros de altura. Musculoso. Pegou nós por aqui. Pegou eu por aqui. Pegou o Chico por aqui. E grudou cabeça com cabeça aqui, ó. Vocês querem brigar, gente? Vocês querem brigar? Vocês vão brigar agora. Vocês vão brigar agora. Por que que vocês estão brigando? Só porque ele te chamou daquilo, Telinho? Hum. Bota a música do Homem do Caixão aí. Eu não admito que ninguém me chame daquilo. Ninguém me chame desse apelido. É bule de macho. É chaleira de macho. Se existe bule, é esse apelido que botaram em mim. Tá curioso pra saber qual é o apelido? Eu vou te dizer só pra ti. Tu não fala pra ninguém. Tu não fala pra ninguém. Eu fico bravo como me chamam de boca de mousse. Nem gosto de falar. Eu não me responsabilizo. Eu não sou gente quando falam desse apelido pra mim. Tá bom? Então, é a coisa que acontecia antigamente. Era a coisa boa que acontecia, né? Naquele nosso tempo. Se você tem alguma história pra contar do tempo antigo, Bota aqui nos comentários. Vai lá no canal do YouTube. Se inscreva. Né? Seu Telinho. Clica no sino. Bate o sino da igreja. Clica no sininho. Se inscreve no canal. E de vez em quando eu vou botar umas bobiça aqui pra nós escutar. Tá? E também no estragão é Seu Telinho. E aqui no face é Telinho. Tá bom? Ajude o velhinho em arranjar dinheiro pra casar. E quem quiser um velhinho, uma viúva, alguma coisa que esteja sozinho aí. Estou aceitando inscrições no site. Tá bom? Pra casamento. Um abraço. Fica com Deus. Não esqueça nunca. Jesus é o motivo da nossa alegria. Só ele nos faz sorrir. Só ele nos faz viver. Tchau.